Olá, eu vou mostrar para vocês uma cirurgia para isolar um aneurisma da circulação intracerebral. Espero que essa aula seja de grande valia para vocês. Aí o paciente na posição da cirurgia, a incisão deve ser curva a partir do tragos, passando por atrás da linha do cabelo, indo até a linha média. Então, esta é a posição da incisão do couro cabeludo. Nesta foto, você vê a linha em negro, que representa a incisão para a craniotomia, unindo os orifícios de trepanação. E, do lado direito, a foto B, retirada do retalho ósseo. Aí você vê o cérebro com a circulação da artéria cerebral média. Você está vendo aí um aneurisma rompido com a morte do paciente. O ato cirúrgico, você está vendo com a flechinha amarela as duas flechinhas, os dois clipes temporários para podermos acessar o aneurisma. Um dos clipes é retirado, o aneurisma começa a sangrar. É um sangramento abundante. Aspiramos o sangue e vamos tentar agora colocar o clipe, que é de titânio. É um clipe de titânio que vai ser colocado no colo do aneurisma. O que sangra, na realidade, é o fundo do aneurisma. É o saco, a parede mais delgada do aneurisma. Então, neste momento, nós estamos tentando colocar o clipe no colo do aneurisma, para poder evitar o sangramento. Esse clipe, então, quando fechado, esmaga o colo do aneurisma. Com isso, cessa toda a hemorragia do aneurisma. É uma cirurgia de alto risco, e que, neste caso, graças a Deus, foi tudo bem. Então, estamos colocando o clipe de titânio no colo do aneurisma. A pinça vai ser aberta, neste momento, com o fechamento do clipe. E o clipe faz com que o colo do aneurisma seja colabado. Com isso, a hemorragia subaracnoide cessa rapidamente. O segundo clipe temporário foi retirado agora, neste momento. E a cirurgia praticamente está encerrada. Só fechando agora o crânio do paciente. Vejo com a flechinha amarela o clipe definitivo. Aí, o pós-operatório, com uma angiografia intracerebral, a flecha amarela mostrando o clipe. Aqui, injeta-se contraste na carótida e você vê que o aneurisma está totalmente isolado da circulação intracerebral. É um procedimento de pós-operatório. Quando o aneurisma é muito grande ou inacessível cirurgicamente, tentamos colocar um micocatéter dentro do aneurisma e liberamos uma espécie de mola que faz uma teia dentro do aneurisma. Aí, uma complicação de pós-operatório de um vasoespasmo na flecha amarela e à direita após a instilação de 1mg de nimodipina. Aí, a cirurgia finalizada com o clipe definitivo e na flecha amarela. E a cirurgia está terminada. O paciente recuperou-se bem. Por enquanto, obrigado. Até a próxima.